E há bons momentos musicais, inclusive um comercial que teria inspirado a melodia Feeling, do Morris Albert. Mônica, abraça o elefante e beija-lhe bastante, carinho é pra se dar. Oh Mônica, ele é tão gostoso, o extrato de tomate pra toda a gente amar. Ai elefante, eu só queria te dar um beijinho. Oh Mônica.